Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TVCMUG. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais! Obrigado por assistir! Olá! Bem-vindos ao Mais Ainda! Boa noite a todos vocês que estão aí nos acompanhando pela TVCMUG e pelo canal Maraceli. Tudo bem com você? Eu sou a Maraceli e é um prazer estar aqui nesta noite tão especial em que nós vamos homenagear a profissão professor. Hoje, dia 15 de outubro, é o dia dos professores. A eles toda a nossa gratidão, né? Acho que é uma das profissões mais lindas que existem, a que forma todas as outras profissões. Então, nesse dia muito lindo, nós vamos prestar uma pequena homenagem aos professores queridos. Quem é que não se lembra da primeira professora? Quem é que não teve um professor e falou, ah, que delícia a aula daquele cara, eu não esqueço jamais. Todos nós, não é mesmo? Então, você que chegou agora, que está aí, o nosso boa noite, e olha, aproveita, compartilha, curta, mostra pra gente que você está nos assistindo. Sabe o que você faz? Escreva no chat, isso mesmo. Dê o seu boa noite, compartilhe com um amigo, chame. E não se esqueça de se inscrever na TV Cicemug no YouTube e também no canal Maraceli no YouTube, ok? É porque assim é uma forma da gente crescer juntos, não? E também continuar toda semana trazendo alguma coisa muito boa pra vocês, né? Porque o Mais Ainda, o programa Mais Ainda, ele preza por isso. pra ter um bom assunto, pra levar uma boa prosa até você, né? Eu amo fazer isso, é levar conteúdo de qualidade nessa internet, não é gostoso? Vamos espalhar coisa boa, gente, o máximo que a gente puder, não é? Vamos ver quem está aqui conosco por enquanto, olha, a TV Cicemug está. Bem-vindos ao Mais Ainda, muito obrigada, TV, muito obrigada, Adinho. Guilherme Oliveira, boa noite, obrigada, Guilherme, pela sua presença. Vamos ver quem mais está conosco. A Miriam Gerardi, boa noite, Miriam, bem-vinda. Que bacana. A Nazaré Dantas, boa noite, Nazaré, que linda você por aqui. Grandes amigos nossos, o Carlos Ferreira, bom programa, Mara. Obrigada, Carlos, nosso amigo. O Alfredo Augusto, nosso convidado, está aqui também. Viva os professores e professoras, viva! Vera Guedes, nossa querida amiga, boa noite, Maraceli. Muito obrigada, gente, eu fico tão feliz de ver vocês por aqui. Márcia Ranjão, olha, para você, que delícia ter você aqui, boa noite. Que delícia, salve, salve, salve mesmo. Olha só, quantas de nós, quantos que estão aí nos vendo e quem vai nos assistir depois também, não tem uma boa lembrança de um professor querido, não é? Eu também, gente, eu tenho as boas lembranças de várias professoras queridas. E hoje, ó, Aloise, querida! Aloise, Márcia Rocha, oi, boa noite! Olha, Márcia Rocha, você sabe o que isso significa para mim, hein? Vou rasgar aqui, não vou ter jeito. Aloise, Elizabeth Maria, boa noite, mais um programa legal. Isso mesmo, gente, mais um programa legal. Aloise, minha amigona, ótima noite, nesse dia muito especial, muito especial, realmente. Obrigada, Aloise, querida. Gente, eu fico até comovida, mas, olha, eu vou deixar essa pergunta aí para você já responder antes de chamar nossos convidados, ok? Quem é, quem foi a sua primeira professora? Quem, escreva o nome aqui, vamos fazer essa homenagem, você que está assistindo aí junto com a gente, escreva o nome nos comentários de quem foi a sua primeira professora e por que você se lembra dela, por que ela é importante para você. Escreva aí, deixa aí, tá? E eu fui contemplada, graças a Deus. Eu pedi a minha primeira professora, minha professora querida, a dona Angélica, Angélica Rocha, que tomara que esteja aí nos assistindo, eu acho que está. Dona Angélica enviou um vídeo para mim, gente, e eu tenho que compartilhar com vocês, não é lindo isso? Então, vamos lá. E agora eu vou colocar... Ah, Guadalupe, Guadalupe professora também, querida, minha prima. Feliz dia dos professores. Ellen Rocha, obrigada pela homenagem, querida. Nossa, com certeza, gente. Então, olha, todos vocês que chegaram aí, por favor, escrevam o nome de uma professora que vocês... Ela é a primeira professora, agora é o momento da primeira, tá? E por que vocês se recordam dela? E aqui com vocês eu vou compartilhar um vídeo da minha querida primeira professora, dona Angélica Rocha. Vamos ouvi-la? Então, vamos lá. Com vocês, a professora Angélica Rocha. Proporcionou muitas felicidades. Fui professora durante 28 anos do programa, mais ainda, em estar fazendo parte do programa, mais ainda. O convite da minha aluna Maraceli me proporcionou muitas felicidades. Antigamente, nós pegávamos criança sempre à escola. Nós tínhamos, assim, mais ou menos 45 dias para ela fazer um período preparatório. Então, era complicado. Em 45 dias, tínhamos que dar as garatujas, fazer desenhos para desenvolver a coordenação motora. Mas, era muito gratificante acompanhar esse desenvolvimento da criança. E isso foi por 28 anos, não é? Eu fui professora em várias cidades, lecionei em Itacoaxetuba, Cunha, Jacareí, na cidade de Aparecida do Norte. E depois, terminei minha carreira aqui em Guaratingu, Itaco, como professora na Escola Estadual Francisco Augusto da Costa Braga. Onde eu fiquei durante muitos anos, fui uma alfabetizadora. Meus filhos foram alfabetizados pelas professoras, grandes professoras, na Escola Estadual Professor Francisco Augusto da Costa Braga. E também, eu alfabetizei a minha filha, Márcia Lopes Rocha. Graças a Deus, fiquei muito feliz, porque ela é uma grande mulher. Inclusive, eu também fui professora da Maraceli, que hoje, ela é uma mulher batalhadora. E quero dizer aos jovens professores, que se dediquem muito aos alunos, porque a recompensa é maravilhosa. Termino com o pensamento de Chiara Ludwig. Nada do que é feito por amor é pequeno. Muito obrigada. Ai, que linda, gente! Muito obrigada! Nossa, que emoção! Pensa que a dona Angélica foi a minha primeira professora. Olha que bênção pra mim, que privilégio tê-la hoje abrindo mais ainda. Gente, eu tô emocionada, porque assim, eu estudei com a dona Angélica no orfanato Puríssimo Coração de Maria, no Pedregulho. Eu venho de uma família muito, muito pobre. Então, naquele tempo, era difícil conseguir vaga em escolas estaduais, né? E a minha mãe conseguiu no orfanato pra mim. E a dona Angélica, com todo carinho, eu tenho, eu digo a ela e fico aqui emocionada em dizer, dona Angélica, muito obrigada. Muito obrigada por tudo, minha eterna gratidão à senhora. Sabe, é muito significativo pra gente reencontrar a primeira professora. Que delícia! E vamos ver o que o pessoal tá falando aqui sobre as primeiras professoras. Olha, a Ellen Rocha. Essa é a minha amada madrinha, tia Angélica Lopes Rocha. Parabéns! Ah, que linda! Professora tia Rita no Costa Braga. A professora da Ellen. Olha, vamos ver o que a Loíse falou aqui. Nossa, a gente não tô... Vamos ver aqui, ó. Projeto é desta vez. Dona Lazinha, a Meili Moane, dizendo. Minha professora alfabetizadora. A Márcia Rangel. Dona Maria Alice Galvão, muito dedicada e me visitou em casa quando fiquei doente. Ui, que lindo, Márcia! Quanto carinho, não é? Vamos ver aqui, quem mais falou? A Loíse, olha. Viva a educação! Educadores e educadoras. Com educação e cultura, mais ainda. Maravilhosa. Obrigada, obrigada, Loíse. Você é muito linda. A Loíse também contando aqui, ó. Minha primeira professora, Maria Helena Leite. Minha inesquecível lembrança das mãos firmes que segurava a minha na construção da minha alfabetização. Meu nome pontilhado em uma régua de cartolina, marcas de saudade e gratidão. Que lindo! Que lindo, Loíse! Olha, gente, se inspirem, inscrevam mesmo, tá? Muito obrigada, muito obrigada a vocês. E agora, gente, eu tô aqui chorando, porque eu fiquei emocionada mesmo. Agora, eu vou chamar os nossos convidados de hoje, né? Com muita alegria, eu chamo aqui pra ficar com a gente, pra bater um papo. A professora Aline Sabino e o meu querido, né, companheiro de vida e também um lindo professor, o Alfredo Augusto. A Marcia Rocha, olha, a Marcia Rocha já tá falando. Minha primeira professora foi dona Zé Zé Linha, no pré. Depois, minha mãe na primeira série. Ai, que lindo! Gente, olha só, eu vou chamar, então, obrigada, obrigada, Márcia. Eu vou chamar aqui com vocês, a nossa querida professora Mar... Gente, eu tô aqui que eu vou ter que sair um pouquinho, porque de tanto que o meu olho chora. Olha que chora. Por favor, pega pra mim um, no papel eu não tô aguentando chorar mesmo. Oi, bem-vinda ao Mais Ainda. Olá, Mara, boa noite. Boa noite, boa noite a todos, obrigada ao pessoal aí que está assistindo. O Guilherme é o meu namorado e eu fico muito feliz que o Guilherme esteja aqui prestigiando também, né. Boa noite a todos, eu sou a professora Aline Sabino e pra mim é uma honra estar aqui no programa da Mara, né. Ela é maravilhosa, então, quando ela me fez o convite, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Boa noite. Bem-vinda, Aline, bem-vinda. Obrigada. Agora, por favor, Guto, se aproxime. O Guto também vai dar as boas-vindas aqui. E, Guto, é com você. Guto, é com você. Fica, por favor, ajeita um lugar que você consiga estar. Acho que é mais rápido. Pode falar. Agora que eu estou me vendo. Pode falar, Guto. Olá, pessoal, olá, amigos do Mais Ainda, né. É uma honra estar aqui com a Mara, nesse programa tão democrático, né, tão diverso, tão rico. Desculpa, eu não estou ouvindo ninguém, então, eu estou falando, assim, sem me ouvir, tá? Mas, esse dia é muito maravilhoso, né, eu agradeço demais, né, estar aqui, sendo um convidado, né, como professor. Já estou, já estou na lida de professor há quase 30 anos, sabe, então, é isso. Sou professor de ciências, meu nome é Sor Guto. Hoje eu sou o Sor Guto. Isso mesmo, hoje ele é o Sor Guto. Imagina a minha emoção, né, de estar recebendo tanta gente próxima aqui de mim, né. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Aline, vocês estão me ouvindo bem? Ai, que bom. Já é um sinal para mim, um bom sinal. Muito obrigada. Olha, o Mozart também, parabéns para todos, obrigada. Patrícia Silva, boa noite a todos, muito obrigada. Gente, que lindos. Bendito aquele que semeia livros e faz o pensar. Castro Alves. Ai, Louise, obrigada, Louise. Olha só, é muito emocionante, né, gente? Nossa Senhora. Aline, fala para a gente, por favor, um pouco sobre você. Quando você decidiu ser professora, o que te levou, o que te motivou a escolher a carreira de professora? Bom, Mara, boa noite. O que mais me motivou foi os meus próprios professores. Foram eles, né? A princípio eu tinha uma professora de literatura, dona Maria Lúcia, né? E a professora Fabiana Ramalho também. Eu fui estudante de escola pública a vida toda. E o que me motivou foi uma pequena leitura da professora de um trecho de Dom Casmurro, né? Ainda na idade, ainda no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. E a professora nos apresentava ali alguns livros. Eu sempre gostei muito de ler. Em casa eu tive muito incentivo, né? E até hoje eu leio muito. E quando a dona Maria Lúcia fez a leitura ali de Dom Casmurro, um trechinho, né? Eu fiquei ali encantada. Eu sou capaz, assim, de fechar os olhos e ainda conseguir fazer uma viagem no tempo. E lembrar da voz, né? De toda aquela entonação da professora. Então, foi ali que eu percebi que eu queria muito mais. Que eu queria buscar isso e que eu queria ser como ela. Então, nada melhor do que o exemplo dos nossos próprios professores pra gente poder seguir, né? E eu gostei tanto, me encantei tanto pela literatura. Não que eu não gostasse, né? Mas eu acho que o meu encantamento, ele surgiu ali no ensino médio. Que foi quando eu conheci melhor Dom Casmurro e outras obras também. Que mais tarde eu vim a ler também. E, inclusive, hoje é uma obra que eu não tiro do currículo ali para trabalhar com os meus alunos. Porque toda vez eu tenho essa nostalgia de lembrar da leitura da dona Maria Lúcia nesse momento. Então, pra mim foi muito importante tudo isso. E é isso. A minha inspiração é a literatura. A literatura me move. Mara, você está mutada. Obrigada. Olha só. Que lindo, Aline. É interessante isso, né? Como um bom professor pode motivar os alunos, né? Hoje em dia que a maioria das pessoas que você não ouve quase falar eu quero ser professora, eu quero ser professora. Eu também, no período... Eu sou também professora, eu sou formada em educação física, apesar de não exercer. Mas, desde criança, eu amava dar aulas para as minhas bonecas. E o que me inspiravam eram as minhas professoras. É interessante isso, né? Então, vamos ouvir agora do Guto. Guto, você teve uma mãe maravilhosa chamada Nazaré. A dona Nazaré alfabetizou muita gente no Flamínio Lessa. Foi ela, Guto, que te inspirou a dar aula? Espera aí, deixa eu só arrumar aqui. Olha. Pode falar, quando você fala. Olha, a história é um pouquinho longa, né? Mas vou tentar encurtar. Então, no meu primeiro dia de aula da minha vida, me deram um caderninho de linguagem e falaram vai para a escola. E eu fui com a minha mãe. Ela foi minha alfabetizadora, minha primeira professora. Você perguntou, a primeira coisa que você perguntou foi isso. Para todo mundo. Então, minha primeira professora queridíssima. E naquele ano eu aprendi a ler e a escrever. E eu sempre fui, assim, muito admirador dos professores. Nossa, eu amava os professores. Lógico, teve alguns que deram alguns traumas também, né? Mas, assim, amava, né? O seu Teodoro, o seu Silvio, lá no ginásio. Depois, o seu Afonso, né? Professor de português. O seu Celso de ciências ensinou tanta coisa. E eu achava lindo aquele trabalho, né? Seu Deraldo nos ensinou as primeiras coisas sobre a reprodução humana, né? Foi incrível aquilo. E depois, no ensino médio também, muita riqueza. Então, eu sempre admirei muito o professor. Mas eu não tinha ideias. Ideia de que um dia eu fosse virar um professor. No ensino médio também, eu tive o prazer de estudar num curso de vestibular aqui de Ibará, que era do pessoal da FEG. Tive professores incríveis lá. o Ciccone e mais tantos outros que eram jovens, né? Idealistas e cheios de riqueza. Então, eu admirava muito. Mas, enfim, eu fui estudar pra trabalhar com a terra, com a natureza. Depois, né? É, mas peraí. Ele já foi adiantando. Não, mas deixa eu terminar. E, no fim, quando eu me formei, eu achava que ia virar alguma coisa lá de uma entidade ligada à natureza, não. Surgiram aulas pra eu pegar. E minha mãe, ali do meu lado, falou pega as aulas lá, Alfredo. Vai lá dar aula que você vai ser feliz também. E ali eu comecei e não parei mais. Ah, que lindo, Guto. Que lindo, né, gente? Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Que lindo, né, gente? Olha só, o Guto já adiantou pra gente um pouco como foi a inspiração dele em dar aula. Apesar dele ter a mãe, que é professora, isso só foi surgir. Ele não pensou no primeiro momento, mas a vida acabou levando, né, depois da faculdade, que o Guto tem formação em ecologia. E ele acabou se tornando professor. Muito bacana, Guto. Olha só, só um pouquinho que eu vou colocar aqui. Professor Aline, um orgulho por seguir na vocação da profissão. Olha que bacana. Elizabeth, li esse livro duas vezes, adorei. Dom Casmurro. Que bacana, Elizabeth. O Álvaro, boa noite, feliz programa. Obrigada, Bruno, querido. E tem alguém aqui? Sandra Diogo. Valeu, Gutinho. Ai, que bacana. Muito bacana. Olha o Tomás aí, gente. Olha, até que enfim deu as caras, hein? É o nosso filho, porque o pai dele tá aqui hoje, aí ele tá assistindo. Então, o Guto já antecipou um pouquinho o que eu quero perguntar em seguida. Aline, a sua formação, até hoje, o quanto você, você calcula o quanto que você já investiu na sua formação como professora? O que é ter, optar por essa profissão? Porque uma coisa é você ter se inspirado. Ah, eu me inspirei na minha professora, né? E aí, a partir daí, quantos anos de estudo, quanto tempo de formação você tem, Aline? Então, Mara, eu tenho... Hoje eu estou na educação há quase nove anos, né? Eu tenho 29, eu comecei com 20 anos. Na verdade, a minha história com a graduação, né? Ela veio logo na sequência do meu ensino médio, quando eu ganhei uma bolsa de ensino integral e fui cursar letras pela Unifaté de Lorena. Sou graduada em letras, português e espanhol e respectivas literaturas. Então, foi a partir daí, né? Que esse investimento, que na verdade foi um... Digamos que... Um depósito ali de confiança dos meus professores, né? Porque para ganhar essa bolsa de integral, era um projeto da Prefeitura de Aparecida e eu fui contemplada no ano de 2009. Falando um pouquinho desse projeto, rapidamente, é um projeto que possibilita que os alunos do ensino médio, o melhor aluno do terceiro ano do ensino médio, destaque, né? Ele possa optar e fazer ali uma faculdade e a Prefeitura paga o valor integral para esse aluno. Mas é claro, a ideia é que a gente não fique, né? Dê valor, principalmente, não repita de ano, não fique de DP, para que a gente não perca essa bolsa. Então, quando eu vi que eu tinha essa oportunidade, que na verdade, naquele momento, era a única, né? Pois eu venho de uma família também muito humilde, né? Meu pai é pedreiro, minha mãe trabalha numa fábrica. Eu sabia que a minha mãe não... Meus pais não dariam conta de pagar essa formação para mim. Inclusive, recordo-me daquele tempo, naquele momento em que eu precisei fazer a matrícula, que na época eram uns R$560,00 que foram, ó, isso aqui para conseguir. Mara, tive que praticamente limpar a poupança ali, coitado do meu pai, teve que dar todo o dinheiro ali dele para poder investir, né? Mesmo sabendo que depois de um tempo aquilo teria um retorno. E, assim, então foi um momento muito gratificante, porque os meus professores acreditaram muito em mim, me incentivaram bastante. Então, eu sabia que eu não podia decepcionar. E eu sabia que seria, digamos que, a minha única chance. Então, quando eu vi aquilo, meus olhos brilharam e eu falei, agora é o meu momento. Então, graças a Deus, sempre fui uma boa aluna, gostava muito da língua portuguesa. Então, foi a partir dela que eu optei por fazer letras, português e espanhol. E eu tinha também muita vontade de fazer jornalismo, né? Mas um professor da escola, o senhor Paulo Celso, ele me incentivou ali e me estimulou a fazer a graduação em letras. Então, eu sou eternamente grata aos meus professores por terem depositado essa confiança em mim. Então, praticamente dentro desses nove anos, eu estou investindo o tempo todo na educação. Porque logo que eu saí da graduação de letras, eu fui para a área da especialização. Eu sou especialista também em educação, mídias e novas tecnologias pela Unifatel. Então, eu já terminei a graduação em letras, já comecei a especialização. Terminei a especialização, fui para a pedagogia, né? E hoje, atualmente, eu curso neuropsicopedagogia, a especialização, né? E futuramente, assim que eu concluir, eu gostaria muito de ingressar no mestrado de linguística aplicada. É isso. Nossa Senhora! Que maravilha! Vocês ouviram quanta dedicação tem que ter um professor, gente? Olha, há nove anos, né? Nós podemos dizer que ela ainda é uma jovem professora, né? Uma nova, uma professora nova. E vocês perceberam quanto que... Quanta dedicação. E, Aline, quando você fala do seu sacrifício para conseguir chegar onde você está, eu entendo e compreendo muito bem. E eu acredito que esse tipo de incentivo que você recebeu, que eu, olha, na minha época não tinha. Se tivesse, seria uma bênção, porque eu também tive que parar uma faculdade de jornalismo que eu fazia, porque eu não tive grana para continuar. Então, quando você fala da sua dificuldade financeira de atingir, de alcançar a primeira formação, a primeira graduação, e olha quanta coisa você já fez de lá para cá, né? E que, sortudo, esse é o aluno, né? Que você não para de estudar. É isso. É a formação o tempo todo, né? Nós vamos ouvir agora do Guto também. Como? Porque o Guto, ele tem a formação em ecologia pela Unesp de Rio Claro. e tem pedagogia também. E eu quero saber, e eu vejo o meu marido, não é por ser meu marido, mas o profissional Guto, que está aqui do meu lado, ele não para de estudar também. Então, eu quero saber, Guto, de você, qual a importância que você acha de um professor não parar de estudar e estar sempre se atualizando? Bom, gente, vou começar de trás para frente, né? No momento, agora, né? Nesse momento, eu estou fazendo um curso, por exemplo, de aperfeiçoamento, oferecido pelo MEC, um curso que se chama Escola da Terra, voltado para escolas rurais, porque eu trabalho numa escola rural aqui de Guaratinguetá, né? Escola André Freire. Aproveitar, mandar um abraço para o pessoal lá da Escola da Terra, pessoal da UFSCar, né? Muito incrível a Universidade Federal de São Carlos está dando esse curso para a gente. Espero até que vire um aperfeiçoamento ou até um mestrado, né? Mas é assim, antes disso, já fiz muitos cursos, né? Ao longo da minha carreira, vários pequenos cursos, que, como professor de ciência, sempre surgem possibilidades, né? Cursos na área de bacias hidrográficas, na área de medicina, de implantas, né? Cursos de ciências mesmo, aqui na Prefeitura de Guarará, teve uma época, tinha um programa, Reação, chamava, tinha um curso incrível, com uma professora incrível, dona Reico, se eu não me engano. Enfim, cursos de informática, né? Nós tivemos aqui, desde sempre, né? Cursos de informática agora, a gente, aqui em Guaratinguetá, a gente trabalha com a plataforma Google, então, é bem interessante também. Então, a gente está sempre estudando e sempre lendo, que eu acho que é o mais importante para o professor, é estar atualizado, né? É ler bons livros, é ler para os alunos, é levar informações da atualidade para os alunos, né? Por exemplo, eu adoro astronomia, né? Então, estou sempre levando coisas da atualidade para eles, a gente participa, né? Das Olimpíadas, coisas sobre a terra, sobre a natureza do Brasil, sobre esses problemas ambientais gravíssimos, pelos quais estamos passando, estão agravados agora, né? Eu penso assim. Enfim, então, a gente tem que estar atento, tem que estar lendo, tem que estar se aperfeiçoando sempre, né? E, enfim, e eu acho interessante o exemplo da professora Aline, né? Que ela teve uma, não é uma ajuda, ela teve uma, um incentivo, né? O poder público. Então, as políticas públicas, elas são essenciais na formação das pessoas, né? Na formação de professores, todas as formações, mas eu acho que, assim, para o professor, é muito importante que existam políticas públicas para isso, para formar professores que queiram dar aulas, né? A gente até precisa perguntar, incentivar os nossos alunos, né? A quererem ser professores também. E é uma carreira muito interessante e tem segurança, é lógico, o nosso salário não é o ideal para um nível de estudo que a gente tem, poderia ser bem melhor, e eu acho que a gente ainda vai conquistar um patamar melhor ainda, mas a gente já tem uma garantia, já existe uma estrutura melhor no país para atender essa demanda, né? Essa valorização, né? Agora, a gente tem que estar pressionando também, eu já estou até mudando de assunto, né? Falando um dos calos da educação, né? Que é a questão salarial. Mas, mesmo assim, né? A profissão é muito interessante, né? Ela é muito rica, ela possibilita a gente dar aulas em mais de um lugar, possibilita, assim, ver, assim, o quanto a gente pode ajudar as pessoas, né? O quanto a gente pode atender os alunos, né? Estou lembrando aqui de um caso, né? Até um amigo nosso, que é um caso muito emblemático, né? Porque as pessoas lembram, né? Então, o professor lembrando da minha mãe, o moço que é profissional hoje, e lembrando da minha mãe como professora, que atentou para o fato dele estar perdendo a visão, né? Então, ele sempre conta isso, né? O professor, psicólogo Marcos, eu vou até falar, porque ele sempre conta essa história, eu acho incrível essa história. Ele lembra da minha mãe, Dona Nazaré, que foi professora dele, que foi a primeira pessoa que observou que ele não estava enxergando bem, né? E atentou para isso, né? E o professor tem isso, ele faz muita diferença na vida das pessoas. Tá bom, Mariana? Olha só, tá ótimo, Vuto. Nossa, se melhorar, estrada, né, gente? Gente, eu tenho que colocar aqui. Thelma, você conseguiu. Você conseguiu. Assim que vocês se sentarem, eu coloco você no ar. Gente, eu tenho uma outra professora aqui. Olha que lindo isso. Enquanto isso, vamos vendo o que o pessoal está dizendo. Sandra Diogo, incentivo, apoio e valorização salarial e cultural do governo. É isso, Sandra, né, Vuto? Muito bem, muito bem. E aqui, gente, olha só, eu vou ter que chamar a Thelma, minha querida professora. Esperem aí, hein? Thelma! Assim que a Thelma conseguir entrar, a gente, olha, ela foi a minha professora do Costa Braga, mas a internet dela bugou. Daqui a pouquinho, a gente vai ter a Thelma aqui também conosco. Vamos ver o que as pessoas estão nos falando. Elisabeth Maria, sou apaixonada por astronomia. Que barato, que bom! O Guto faz todo ano a Olimpíada, né? Como chama? Olimpíada Brasileira de Astronomia. A Olimpíada Brasileira de Astronomia. Que legal, na escola dele, nas escolas que ele dá aula. João Rafael, minha tia Angélica Lopes está aqui em casa assistindo a live e está super feliz. Beijos, dona Angélica, minha querida professora! Parabéns pelo seu dia merecido! Uma carreira linda! Aline Marcondes, Aline Marcondes, adorei o programa, ótimos convidados! Olha, Thelma, eu já falo com você, você está me vendo aí, né? Eu já falo com você. É que a sua câmera parou, mas deu certo essa última entrada sua. Olha, que legal! Muito obrigada, Aline Marcondes! Projeto é dessa vez, Meili, mais incentivos para a formação continuada dos professores. É importante, gente, é importante que o professor siga, como qualquer profissional, como qualquer bom profissional, que ele estude o tempo todo, não é? Não dá, tem que se atualizar, tem que acompanhar as mudanças, e agora mesmo nós vamos entrar nesse assunto, as mudanças. Eu vou começar agora pelo Guto, porque o Guto é professora há mais tempo, e a Aline é uma professora já da... que lida com tecnologia. Então, eu vou falar com o Guto, que é um professor, né, que está há mais tempo, e, claro, olha, o Alex Ayres, professores brilhantes ensinam para uma profissão, professores fascinantes ensinam para a vida. Parabéns, dona Angélica, beijos no coração, parabéns para todos os professores. Nossa, que lindo, Alex! Alex, você está fazendo a gente ficar emocionada aqui. Que lindo! Ângela Ferreira, nossa amiguinha. Boa noite, Maraceli, finalmente consegui. Que bom que você está com a gente. Então, olha, Guto, a pergunta que eu quero fazer. Veio a pandemia, e houve uma mudança radical em tudo, né, em todos os setores, mas a educação, gente, foi seriamente atingida, seriamente atingida. Então, por favor, olha, já vou colocá-la agora. Eu quero saber de você, Guto, como foi para você lidar com essa mudança das aulas físicas presenciais para a aula digital, né, para esse momento, tá bom? Então, por favor, nos diga como foi para você, Guto, enfrentar e foi barra. E não foi só para o Guto, não, viu, gente? Foi para uma classe toda de professores aqui. Conta para a gente, Guto, como foi. Bem, pessoal, pessoal, eu sou professor numa escola relativamente pequena, apesar de que o ano passado eu dava aula numa escola grande também. E veio o março, veio a pandemia, nós tivemos que, vou ficar em casa, né, todos nós. E, enfim, a gente já lidava um pouco, né, com a Quim Guaratinguetá, com a plataforma Google. A gente já criava alguns roteiros, já disponibilizava para os alunos. então, a gente teve que se valer dessa plataforma para dar aula para os alunos, para dar aulas, né? Mas, eu digo para vocês, é uma coisa que, num primeiro momento, foi muito difícil da gente aprender a lidar, né, criar os canais, né, de comunicação. Então, é lógico, a gestão escolar teve um papel fundamental. eles rapidamente também foram, sabe, ampliando as possibilidades ali, mas, aconteceu que nós ficamos com aulas remotas, né, nós demos esse nome, né, todos os dias estávamos lá tentando atender os alunos, todos os dias estávamos lá corrigindo atividades através de Google Formulários, através de, até no WhatsApp também, grupos de WhatsApp, mas, veja, muitos alunos não têm uma internet boa, né, muitos alunos não tiveram equipamento, né, na família tinha um celular, né, então, o pai saía com o celular, a criança, como é que ia estudar? Não tem computador em casa, como ia fazer? Então, muitas crianças ainda precisaram ir para as escolas, não as crianças, mas os pais, para pegar materiais, né, que a gente fazia os roteiros, a escola imprimir, e as crianças levavam para casa para poder fazer as atividades. Agora, a questão da correção, né, a gente dá o feedback, né, dá o retorno para os alunos, era uma coisa difícil, né, então, em 2020, nós passamos assim, né, fazendo provas por formulários. Agora, tem um lado bom nisso, né, que é o desenvolvimento do professor nessa área foi muito grande. Nós aprendemos, ampliamos a nossa capacidade de lidar com as tecnologias, né, aprendemos a lidar bastante com o Google, as ferramentas do Google, a fazer vídeos, né, a fazer áudios, fazer roteiros com áudios, e roteiros para serem impressos, roteiros para serem colocados no WhatsApp, enfim, e os alunos foram nos acompanhando, né, e esse ano, agora, né, 2021, nós estamos no ensino híbrido, né, que é uma dificuldade, porque a gente está na escola, a gente dá aula presencial para uma parte dos alunos e também atende os alunos via internet, né, agora existe uma sinalização aí de uma volta total, mas, no caso de Guará, só em novembro, mas muitos alunos já estão na escola, mas a gente sente a dificuldade, né, a gente sente que os alunos estão, assim, muitos, né, não todos, muitos deles estão, assim, um pouco perdidinhos, né, e a gente tem que fazer um trabalho dobrado, eu acredito que o ano que vem vai ser um ano que a gente tem que desenvolver muitos projetos de recompor, né, os nossos conteúdos, de recompor as nossas leituras, sabe, de buscar, fazer umas avaliações bem diagnósticas para que a gente possa saber em que pé que estão os nossos alunos, né, oferecer reforço, oferecer projetos para melhorar, né, essa, esse desenvolvimento que ficou, assim, um pouco atrasadinho, né, digamos, né, entre aspas, né, mas muito, para muitos alunos foi pior, né, por causa da questão da internet, outros puderam avançar até mais, porque alunos com boa internet, com bom equipamento, com os nossos roteiros, ele pôde fazer muita coisa, ele pôde pesquisar muito sozinho, em casa, né, e perguntando para a gente, enfim, é isso. Agora, eu creio que a questão da internet, ela se ampliou e é uma coisa que não vai sair mais da educação, né, não tem mais como, né, o ensino à distância e junto com o ensino presencial, ele sempre vai acontecer. Eu creio que o ensino presencial, ele é muito mais interessante, né, ele é, assim, totalmente melhor, né, porque ali, eu digo sempre, é na escola que as coisas fervem, que acontecem, é ali que você percebe o aluno, é ali que você interage, né, a educação não é nem, ela não pode estar nem no professor como centro, nem no aluno, né, ela está na relação, é na interação que se dá com o ensino e a aprendizagem. É isso. Obrigada, Guto. É, gente, é uma dificuldade, né, tem sido uma dificuldade e a Aline é uma... Ah, que linda! Rúbia Cacemiro, muito orgulho do seu esforço para manter o contato com os alunos, pai. Viu? Que fofa! Obrigada, Rúbia, linda! Que lindo! Vamos ver o que o Edi Chagas falou. Os professores sempre fizeram parte da minha vida como grandes exemplos de coragem, determinação e muita criatividade. Parabéns a todos os professores, em especial para a sogra Ellen e a tia Angélica. Olha, Angélica, você está fazendo sucesso aqui hoje, hein? Ai, que linda! Ai, que linda! Muito obrigada! Olha, a Jane Aparecida Marques mandando coraçãozinho para todos os professores aqui, os professores. Eu tenho que dizer, antes da Aline responder, que eu tenho que agradecer imensamente a Thelma, a professora Thelma, que é professora de educação artística. A Thelma era para estar presente aqui conosco, seria uma surpresa até para os meus amigos do Costa Braga, a minha primeira professora de artes e eu amo cultura. Então, vocês imaginam o significado. Assim como para a Aline, a professora de português foi muito importante, para mim, a professora de artes me despertou. Tinha um livro que ela recomendou para a gente que era Ouvinte Consciente, ela sabe disso. Thelma, você tem, você sabe e eu vou repetir aqui, na frente de todos, a importância que você teve na minha vida desse despertar para a cultura e para as artes em geral. Eu amo música, eu amo literatura, eu amo tudo, teatro, tudo. E a Thelma foi realmente um gatilho na minha vida. Muito obrigada, uma delas. E ela, infelizmente, por um problema de internet não conseguiu estar aqui com a gente até o momento. Se a internet dela melhorar, ela vai participar. O João Rafael Coelho, vamos ver. Parabéns para minha mãe, Helen Rocha, super professora de matemática. Parabéns, que lindo, olha os filhos fazendo aqui demonstração de carinho, gente, que lindo isso. E olha, agora eu vou perguntar mais uma coisa para você que está nos assistindo aí. Conta para a gente qual professor bacana, não precisa ser o primeiro não, o melhor professor que você lembra, ah, esse inesquecível, esse deu uma aula para mim de história que ficou na minha cabeça que eu nunca esqueci. Diz aí para mim qual foi o nome desse professor querido que marcou a sua vida em qualquer nível, ou primário, ou colegial, ensino médio, conta para mim, hoje é dia da gente, sabe, se declarar para eles aqui, lindamente. Enquanto isso, antes da resposta da Aline, eu tenho, porque, né, resposta que não falta. Já, já, eu deixo você responder, Aline, que ainda vou emendar uma pergunta a mais para você. Nós vamos assistir agora um vídeo de uma querida professora que se chama Wanda Batista. A Wanda é uma querida amiga e ela dá aula na prefeitura aqui de Guaratinguetá, né? Então, vamos ouvir aqui, eu vou compartilhar com vocês o vídeo que a querida Wanda nos enviou. Vamos lá? Em homenagem a todos os professores. Vamos ouvir a Wanda Batista, professora da Rede Pública de Guaratinguetá. convite do Mais Ainda, em especial a Mara, por poder estar podendo eu ter o prazer. Olá a todos, eu vim aqui hoje desejar um feliz dia dos professores para todos e agradecer o convite do Mais Ainda, em especial a Mara, por poder estar podendo eu ter o prazer, né, e a oportunidade de compartilhar a minha trajetória. Eu sou professora há 32 anos no município de Guaratinguetá, trabalho na rede municipal, e no início da carreira não foi fácil, eu iniciei na zona rural, trabalhei numa fazenda durante três anos, a qual fui muito bem acolhida, no caminho de Cunha, fazenda do seu Homero Paula Santos, que eu tenho muito a agradecer, fiquei ali por três anos e voltei para outras escolas, eu trabalhei em várias escolas e atualmente eu trabalho na escola Zezé Figueiredo, no bairro Jardim Tamandaré. É uma comunidade muito, muito calorosa, eu sou feliz lá e agradeço a todos do Jardim Tamandaré. E tenho a dizer para as futuras gerações que não desistam, que lutem, porque a trajetória ela não é fácil, lutem pela valorização de todos nós, dos professores, e não desistam. Beijo para todos. Que linda, Wanda! Parabéns, minha querida amiga! Eu tenho um carinho imenso por todos os professores, Wanda Batista, muito obrigada, muito obrigada a Lara Batista também, que fez o filme com a mãe, né? E é isso, né, o que a Wanda colocou para a gente aqui, já deixou que, para quem for novo, né, Aline, como você, não desista, porque são muitos os percalços, né, que o professor enfrenta e, principalmente, acho que um dos pontos básicos é a valorização, né, não existe ainda uma valorização salarial para os nossos professores, infelizmente. Aline, retomando o papo que eu estava tendo aqui com o Guto sobre tecnologia e você é uma da, uma professora da nova geração que lida muito bem com tecnologia. Nesse momento, Aline, como será a retomada das aulas com a tecnologia, essa parte híbrida e depois saindo já da pandemia, se Deus quiser, para o presencial, 100% presencial, esse momento de transformação digital, como você visualiza o futuro da educação a curto prazo, né, a médio prazo? Bom, Mara, eu faço das palavras do Guto as minhas, né, foram muitos os desafios aí na pandemia, sobretudo, e eu acho que se reinventar foi a palavra do momento, né, e na época até pra, pra mim mesma que já tinha uma certa habilidade com a tecnologia, ainda assim causou aquela aflição, aquele, né, aquela angústia de eu vou dar conta, não vou dar conta, por onde que eu vou receber as mensagens, será que eu vou conseguir responder todo mundo, né, a gente passou por um momento em que a gente não tinha horário, né, porque principalmente em 2020, onde tudo se perdeu, então era a mensagem do professor, era a mensagem do aluno às 10 da noite, porque era naquele momento que o aluno não tinha conseguido visualizar, né, e o Guto falou de uma coisa interessante, que é a questão do acesso à internet, eu passei por um problema, né, com alguns alunos que não tinham esse acesso, e eu tinha muita preocupação com relação a como isso ia chegar pra esses alunos, né, o conteúdo, então a gente fica muito preocupado, e eu me recordo de um caso de um aluno, né, ele morava na zona rural da cidade de Guaratinguetá, e todos os dias as minhas aulas com eles eram aos sábados, né, já que eu lecionei no CEL, que é o centro de línguas, lecionei espanhol no conselheiro Rodrigues Alves, e esse aluno ele não tinha acesso à internet no momento em que a gente tinha aula, então ele me dizia, professora, eu vou conseguir fazer sua atividade, porém eu vou precisar, vai ser durante a semana, porque é quando eu vou pra casa do meu familiar que mora na zona urbana, e eu consigo, então, a internet, consigo o link da sua aula e consigo assistir. Então, isso marcou bastante, né, porque a gente percebeu que na pandemia a empatia era muito importante, porque a gente tinha um momento em que o aluno estava olhando o seu irmãozinho, né, tinha que aluno, às vezes, ele teve uma responsabilidade que antes ele talvez não tivesse, né, porque estando numa escola é diferente do que você estar em casa, então, estando em casa, você acaba que você, às vezes, vai assistir a aula e ao mesmo tempo vai fazer uma outra atividade, né, pro pai, pra mãe, então a gente passou muito por isso, né, o áudio ficava aberto do aluno, o aluno falando pro irmãozinho ficar quietinho, então, assim, toda essa questão da empatia, ela é importante, né, na sala de aula, sobretudo, mas para o momento, né, da educação à distância também, isso foi também fundamental. Eu visualizo que futuramente a educação, ela vai continuar, como o Guto falou também, a questão da tecnologia, ela é muito importante, surgiram muitas ferramentas, né, eu mesma comecei a explorar um pouco mais sobre a questão da tecnologia e algumas ferramentas que pudessem me auxiliar enquanto professora, né, da área de linguagens, né, então, tudo que eu podia fazer, existiam ferramentas, por exemplo, que eu conseguia trabalhar o áudio, que eu conseguia trabalhar a escrita do aluno, um painel, né, online, então, eu mandava o link para o aluno, e uma coisa que eu achei interessante também, né, dessa pandemia, é que houve também alguns alunos que no presencial, ele não era tão participativo, no online, ele parece que se reinventou, ele se, assim, ele se rebelou, né, e foi muito interessante porque você percebe que, perceber que os alunos hoje são, aprende de formas diferentes, né, aquele aluno que é mais visual, aquele aluno que gosta mais de um áudio, então, assim, a gente percebeu que a questão da, vamos fazer um TikTok, porque, né, vamos cobrar uma prova do livro, assim, de repente, montando um vídeo, né, trabalhando com só o áudio, tinha aluno que falava, olha, eu não quero aparecer não, né, mas eu falo, então, assim, foi muito legal a gente perceber isso também, porque, às vezes, no presencial, esse aluno, ele não participava tanto, mas no online, ele começou a participar mais, então, é perceptível que, para, né, para a educação, esse olhar do professor é importante, a gente saber e perceber que o aluno, ele aprende de formas diferentes, eu tenho hoje uma classe, mas eu não posso imaginar que esse aluno, que todos os alunos vão aprender da mesma forma, então, esse reinventar, esse saber manusear ali aquela ferramenta, né, e trazer essas possibilidades, por exemplo, o ensino híbrido, eu lido com a situação em que o aluno, ele quer escrever a prova e outros que querem digitar, porque são melhores com a digitação, não gostam muito de escrever, porém, a escrita, ela é importante, então, fazer isso, né, convencer o aluno hoje, também, de colocar isso no papel, às vezes, é mais complicado que a gente lida com a era da internet, né, e são muitos os desafios, mas, essa flexibilização que a gente precisou ter, né, principalmente com o ensino híbrido, então, por exemplo, você elabora uma atividade para quem está online, mas para quem está no presencial, uma atividade igualmente ali, né, a mesma atividade, só que de formas ali, cobradas de formas diferentes, né, então, assim, é muito importante hoje, essa resiliência, esse jogo de cintura do professor, o professor hoje, como o Guto bem colocou, é atualização, é estar sempre atualizado, né, mas isso não significa que a gente sabe tudo não, viu, Mara, a gente, inclusive, aprende muito com essa criançada, viu, eu mesma aprendi muito, né, os meus próprios alunos me ensinaram algumas coisas da ferramenta ali que eu não sabia, né, ou, né, ou que às vezes a gente desconhece, então, assim, hoje, sempre, na verdade, né, mas hoje, sobretudo, a gente ensina, mas a gente aprende, e talvez aprende até muito mais, então, o dia dos professores é para falar também sobre esse ganho que a gente tem, né, da sala de aula, é um retorno que ele é igualmente, já que o professor, ele ensina, e ele também aprende, então, é o que ficou para mim, então, o ensino híbrido, ele vai, né, daqui a um tempo, para a projeção, aí, para a educação no futuro, é que a gente faça essa ligação entre o ensinar e o aprender, e abrir os olhos e saber que o meu aluno também pode me ensinar, então, essa consciência eu já tenho, né, e graças a Deus, eu tenho ali aqueles alunos que estão sempre prontos ali, ativos para me ajudar, eu já precisei de, assim, de muitas ajudas mesmo, né, dos alunos, e, para mim, hoje é fundamental, então, essa parceria, né, até mesmo com os pais, os alunos, isso também é muito importante, eu tive pais que apoiaram muito, né, então, olha, professora, eu entendo que agora a senhora não conseguiu dar o retorno, mas fique tranquila, quando der um tempo, então, assim, muitas coisas, às vezes, frustravam, né, porque, olha, poxa, passou um tempo, eu não consegui dar o retorno, agora vou ter que esperar o outro horário, para fazer, então, até esse momento mesmo, da empatia com os pais, dos próprios pais, foram, foi muito importante, desse apoio, então, graças a Deus, eu fui muito sortuda, muitos professores, acredito também, que tenham sido, né, nesse aspecto, porque os professores, os pais nos acolheram muito bem, e o apoio, esse respaldo dos pais, foi fundamental, porque, é como se a gente falasse assim, olha, eu posso estar com a consciência tranquila, porque eu estou fazendo o meu trabalho, né, então, é isso, Obrigada. Que lindo, muito lindo o que você disse, espera só um pouquinho, que eu estou aqui para, olha, parabéns, que bonito, belas palavras, e muito importante também, porque, eu ouvindo aqui você, até eu notei algumas coisas, o que, como é importante, a pessoa seguir, porque assim, o que nós ouvimos, a pessoa seguir, e se adaptar, eu acho que ser humano, gente, a gente tem que se adaptar a todo momento, e é o que a Aline trouxe agora para a gente, foi exatamente isso, surgiu uma grande dificuldade para a educação, então, adiantava ficar só reclamando, não, tem que arregaçar as mangas, os desafios sempre surgem, e enfrentar isso, e eu amei essa colocação que você disse, de aprender com o aluno, que do próprio aluno também ter essa oportunidade, imagina para um aluno, gente, ele saber que está ensinando o professor, a professora dele, ele, isso dá protagonismo ao aluno, isso faz com que ele veja que a presença dele, a participação dele é muito importante na aula, e você usar os recursos que eles usam no dia a dia, que, por exemplo, o TikTok, gente, não adianta falar que a juventude não usa, eles usam, eles usam todos os meios, que estão aí disponíveis, os meios digitais, eles sabem muito, então, achei muito legal, Aline, você falar que usa esse recurso até para dar aula, colocou isso também para dar aula, e a participação dos pais, como é importante, no início, o que a gente via muito, nossa, muitos pais reclamando, ai, mas não acompanha, ai, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não sei, eu não sei fazer, quer dizer, foi uma situação, gente, única, que todo mundo teve que se adaptar, e Aline colocando assim, como que você abraçou de uma forma bacana, e aceitando o desafio, dando protagonismo para o seu aluno, envolvendo também a família, isso eu estou dizendo Aline, gente, mas é para todas vocês que são professoras, eu sei que a maioria, se não todos mesmo, tiveram que fazer essa adaptação, há duras penas, quem não lidava, teve que começar a lidar, teve que começar a aprender, e muito lindo, parabéns, olha, vocês estão recebendo aqui muitos parabéns, muitos aplausos do pessoal que está nos assistindo, e eu vou, como eu perguntei aqui para alguns, parabéns, para alguns, qual foi o professor que marcou a sua vida, aqui, olha, a Ângela Ferreira, a minha primeira, a minha professora primária do terceiro ano, dona Olga Bartelega, de Anico, em memória, me marcou muito com a sua maneira de ensinar, era no Instituto Rodrigues Alves, que linda, Ângela, muito obrigada, a Marta Mota, minha falecida mãe, formada no magistério, e alfabetizou muitos amigos, que lindo isso, gente, muito obrigada, bem, eu vou ter que falar da minha também, a minha foram várias, professoras que marcaram, mas eu tive a dona Vani, uma professora de história, no Costa Braga, gente, eu já falei da dona Thelma, o Costa Braga marcou minha vida, e a vida da minha geração, nós temos um grupo que até hoje, nós somos amigos, e muito ligados, a nossa foi a primeira turma de ginásio do Costa Braga, então nós tivemos professores inesquecíveis, a dona Ju, de português, que eu também me apaixonei por letras, também amo, amo literatura, a dona Vani, de história, gente, a dona Vani encenava, o Dom Pedro, naquele dia do fico, que é como ninguém, ela entrava, sabe, marchando, altiva, ela levantava a espada para falar independência ou morte, ou então, diga ao povo que fico, no dia do fico, foi lindo, gente, eu lembro tudo, está tudo registrado aqui, a nossa querida dona Vani, aí para mim, em especial a Góia, que é professora de educação física, e que eu também amava, eu amo dança, e foi uma das primeiras que me valorizou, que viu em mim um dom que eu tinha, que era para o movimento, muito obrigada, Góia, muito obrigada a todas, todas vocês, é lindo lembrar, não é, gente, como é gostoso lembrar, porque todo mundo tem uma história, e agora, e falando, em lembrança, eu quero saber do Guto, e depois da Aline, nesse período longo de atividade, de profissional, dessa carreira de vocês, conta para mim, Guto, uma coisa que marcou a sua carreira, ou com aluno, alguma coisa que você falasse, nossa, isso ficou inesquecível para mim, conta um momento seu, como professor, inesquecível para você, porque nós alunos, temos momentos inesquecíveis, o que será que o professor guarda, né, vamos ver, diz aí, Guto. Nossa, agora você me pegou, Mara, não, mas para cá, eu estou, desde ontem, que você falou, que eu iria participar do programa, que eu já estou, minha cabeça não para, pensando em escola, educação, o que eu vou falar nesse programa, aliás, adorei, a professora falando da atividade dela, e agora, essa pergunta aí, realmente, é uma, é muito longa a história, né, é muito longa, mas eu lembro de algumas coisinhas que eu queria contar, o primeiro, o primeiro dia de aula, a primeira vez que eu fui dar aula mesmo, foi lá no Putim, né, na escola Raimundo, eu acho que é o nome, e uma professora, era uma quinta série, naquele dia, naquele semestre, uma professora falou para mim assim, vai lá e seja firme com eles, né, e eu falei, meu Deus, como que eu vou ser firme, com essa carinha de, de novinho, que eu tenho, eu gosto de brincar, eu gosto de sorrir, né, eu gosto de chegar e dar um, um boa noite, um boa tarde, como é que eu vou ser firme com eles, né, e isso é uma coisa que a gente aprende, mas nesse dia foi muito interessante, né, tá me vindo, tá vindo até a imagem, eu entrando naquela sala, com 30 alunos, né, quinta série, né, todos no início do ano, ou seja, crianças ainda, né, entre 11 e 12 anos, e eu, então, disse, né, boa tarde, né, enfim, eu não fui firme em nada, né, logo já dei a minha, mostrei a minha fraqueza, né, olha, eu sou facinho, eu sou alegrão, pode, enfim, mas é lógico, né, o professor tem essa coisa da firmeza, né, firmeza e tranquilidade, ao mesmo tempo, um pouco de austeridade, um pouco de autoridade, né, mas nesse dia foi muito legal, outras vezes, né, nós fizemos, eu fiz muita experiência com os alunos, sabe, de levar garrafas, né, a gente aprendeu a fazer muita coisa, é água, é aquilo, então, eu não lembro direito assim, Mara, uma coisa exata, mas eu lembrei, né, só que eu botava as crianças para fazer as coisas, né, lá na escola Aliette, né, com a dona Geni, nossa diretora, né, hoje é a dona Rita, colega, mas a gente ia fazer experiência com as crianças, daí, o que acontece? Deixava a diretora louca, porque os alunos começam a andar pela escola, andar com água, derrubar água, pedir as coisas lá para as merendeiras, pedir as coisas para o inspetor, e daqui a pouco está lá a diretora, Guto, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Estou dando aula de ciências, é assim, tem que dar movimento mesmo, então, os alunos achavam o máximo aquilo, né, e gostavam muito, né, lógico que eles se aproveitavam de mim também, né, porque, fugiam, né, de certo, iam dar uma namoradinha em algum lugar, enfim, mas, eu acho que é assim, é uma riqueza, é isso, a diversidade de ideias que os alunos têm, eu não estou lembrando, não consigo, mas eu acho que é isso, sabe, é esse movimento, eu sempre tentei dar movimento para a escola, sabe, às vezes dá certo, tem, às vezes não dá, o nosso planejamento sempre é intenso, né, eu acho que é uma coisa que o professor tem que desenvolver muito, né, a questão de planejamento de aulas, porque é importante que as coisas deem certo, né, é importante que a aula aconteça, e que haja ensino, e que haja aprendizagem, né, isso, então, mas me lembro muito dos alunos, né, vindo, alguns crescendo, né, mas quando estão pequenininhos, eles vêm pedir água, né, eles mostram, parece que eles estão morrendo de sede, né, ai, quero ser, eu quero beber água, não sei, daí, é só para sair um pouquinho, né, e daí a gente tem que ser, tem que atender, ao mesmo tempo, tem que controlar, né, tudo aquilo, que eu acho que, assim, a escola, ela tem muito de afeto, né, tem hierarquia, assim, tem a disciplina, tem, mas a gente não é militarismo, né, não é hierarquia e disciplina o tempo todo, tem que ter o afeto, tem que ter a conversa, a gente tem que abaixar e conversar com eles, né, e os alunos gostam de ser valorizados, eles gostam de, de, de que a gente perceba que eles fizeram algo, né, então, esse é o trabalho do professor, né, diariamente estar ali, ouvindo, dando respostas, fazendo perguntas, passando sinóticos, passando filmes, e, e olhando para a carinha deles, e eles, né, e eles, às vezes, né, nem aí, para a gente, estão lá pensando em qualquer outra coisa, menos na sua aula, mas, tem alguns, um outro ali, de repente, ele levanta, né, e, e, e aquele, o outro do lado, fala, nossa, se aquele perguntou, também vou perguntar, né, também volta a atenção, né, então, acho que sim, são longos anos aí, de, é, bastante alegria, é, e, às vezes, também, alguma tensão, né, porque a gente cansa, também, dá um, né, olha aí a minha irmã falando ali, né, os professores merecem tudo de melhor, lembram muito dos meus bons professores, olha lá, é, as crianças lembram, eu adoro também lembrar dos meus, sabe, seu Afonso, seu Paulo, quero deixar registrado aqui, seu Paulo Santos, nosso professor de Educação Física, no Instituto, né, levou a gente para nadar, nós ganhamos medalhas, né, nossa, o Paulo era demais, né, depois eu tive a honra de trabalhar com ele, no CEFAM, né, formando professoras, professoras, é isso, Mara. Legal, que legal, né, que legal, olha só, a Maitê já falou aqui, vamos ver a Ana Maria Ludovici Télique, minha primeira professora foi a dona Zezé, já falecida, em 1955, na escola estadual professor Rogério Lacaz, na escola da aeronáutica, e muito tempo depois ela tornou-se vizinha da minha família no Pedregulho, eu tive essa sorte também, a dona Angélica sempre foi minha vizinha lá no Pedregulho, no bairro que eu morava, a minha primeira professora, Ana, como você. Aline, olha, eu sei que o papo está bom, gente, mas vamos encerrar, né, vamos encerrar assim, antes da gente encerrar, eu ainda quero ouvir da Aline, por favor, você pode lembrar alguma história interessante que aconteceu nesse tempo da sua carreira, que você queira dividir com a gente, e também, Aline, diz para mim, um ponto positivo por ser professora, e um negativo também, se você vê, de repente você pode nem ver algum ponto negativo. muito bem, Mara, olha só, uma coisa que marcou bastante, né, no início da carreira aí, comecei com 20 anos, eu comecei a lecionar como professora eventual na rede estadual, e eu tinha, eu estava com 20, então, eu tinha sala de aula aqui, os alunos tinham 17, tinham 18, 19, né, então, assim, pouca diferença ali de idade, e eu me lembro de ter ido para essa escola eventuar, e de repente, cheguei na sala de aula, aquela zona do ensino médio, aquela bagunça, e aí a coordenadora, a diretora, na verdade, ela passou durante esse momento, mas eu estava chegando na sala de aula, e como o Guto bem falou, eu também não fui firme com a minha fala, infelizmente, né, eu já cheguei, olá, galera, né, então, os alunos já pensam que a gente, talvez, fosse como eles, ou fosse um deles até, né, e os alunos, né, tipo, não ligaram, e aí ficou aquela, aquela questão, e eles continuaram a fazer, a conversar, a falar alto, e a diretora passou bem nesse momento, e aí ela deu um grito bem alto, assim, mas só um aluno ali na sala, sabia que eu era professora, ou ele tinha percebido, sempre aquele aluno ali do meio, né, aquele que senta ali no começo, eu entrei na sala de aula, e a diretora entrou e falou, mas que zona é essa, né, e por que, e por que você está sem uniforme, mocinha, né, me chamou a atenção, e aí o aluno levantou a mãozinha, assim, e falou assim, é que ela é a professora, daí ela, e ela, eu não te conhecia, desculpe, 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 mas é que você parece aluna, no meio dos alunos, então assim, várias vezes, por várias vezes em algumas escolas que eu ia eventuar, eu, me chamavam a atenção pelo fato de eu não estar usando uniforme, porque achavam que eu era aluna como os outros alunos, né, então assim, foi uma coisa que marcou bastante, outra coisa que eu gostaria de comentar rapidamente, que marcou, que me marcou bastante, é a questão da educação de jovens e adultos, a EJA, né, eu costumo falar para todos, hoje eu já não leciono mais na EJA, né, o último ano que eu lecionei na EJA foi em 2019, mas para mim foi uma aprendizagem muito significativa, Mara, eu aprendi muito, eu acho que a EJA é a escola da vida para muitos professores, sobretudo essas pessoas que estão começando, na EJA a gente aprende a ter mais empatia, né, a gente aprende a saber, entender que a vida das pessoas, né, são também muito importantes, eu tive ali vários casos em que a pessoa trabalhava, às vezes chegava atrasado, e aí a pessoa, olha, posso entrar para fazer sua prova, né, e você via toda aquela preocupação, aquela questão do sonho de se formar, de ter um diploma, então isso me tocou bastante, me toca até hoje falar, eu fico até um pouco emocionada, porque eu tive muitos alunos ali muito bons, né, pessoas assim que a gente via que tinha muita dificuldade, uma história muito bonita do porquê parou de estudar, talvez, né, são muitas coisas que as pessoas passam na vida, então a EJA é uma escola para os professores, né, se eu pudesse dar um conselho para a geração que está vindo agora, para, né, para as pessoas que estão começando aí na educação, vão trabalhar na EJA, vão eventuar na EJA, você aprende muito, você aprende a humanidade, você aprende a ser mais humano, né, não há nada que ensine mais do que você está com a educação de jovens e adultos, tá, Amara? um ponto positivo da educação, acho que tudo, né, eu acho que o amor, a dedicação, a educação para mim foi transformadora, foi fundamental na minha vida, né, antes de tudo, de todos os professores, eu tive uma boa formação em casa, graças a Deus, meus pais sempre me incentivaram muito, né, meu pai, a primeira leitura que meu pai fez para mim junto comigo foi, a casa da madrinha da Lígia, da Lígia Bojunga, né, eu lembro que ele leu esse livro junto comigo, e eu fiquei muito feliz, porque era o momento que eu estava aprendendo a ler, e aí ele sentava todos os dias, incentivava, comprava gibis, a minha mãe também, sempre muito ativa ali na minha educação, então, assim, o que marca o professor é esse trabalho, os meus pais sempre ficaram, assim, a par com os meus professores, sempre se alinharam com os meus professores, né, do meu irmão também, então, a educação, o que fica da educação, é você estar ali, assim, junto com o professor hoje, os pais e os professores, porque se falta um, ou falta outro, fica essa deficiência, né, então, o ponto positivo da educação é esse, e eu acho, acredito que não há ponto negativo, né, da educação, acho que o ponto negativo é não poder ser um professor, passar por essa vida, sem ao menos ter essa experiência maravilhosa, é isso, Mara, muito obrigada. que linda, muito linda você, que linda, fiquei emocionada aqui também, vou colocar nós três aqui, para o Guto também participar desse final, olha só, desde já, eu agradeço, eu fiquei, eu também fiquei emocionada, Aline, com o que você disse, porque, eu vou dividir aqui com vocês o momento, ontem, para a nossa família, aqui de casa, foi um momento muito especial, porque a nossa filha, Rúbia, nós temos dois filhos, terminando a graduação, graças a Deus, eu e o Guto, nós prezamos muito pela educação, e esse foi o ponto principal, o que a gente quis deixar, a melhor herança que a gente possa deixar para os filhos, é a educação, então, o Tomás, nosso filho, mês passado, fez o TCC, apresentou, e nós tivemos a grata, por ser online, um dos benefícios do online, tivemos a grata satisfação de assistir aqui em casa, nós todos juntos, e ele, graças a Deus, se deu bem, correu tudo bem, fechou com louvor o curso, e a Rúbia, a nossa filha, foi ontem a apresentação, ela fez junto com um amigo, e, novamente, uma grande emoção me bateu, e ela falou, mãe, como você é exagerada, mas não é, eu expliquei para ela, por que não é, como eu disse, eu venho de uma família muito humilde, muito simples, e de uma mãe apaixonada por educação, a minha mãe, Aline, graças a professores, como você e o Guto, que também já lecionou no EJA, a minha mãe, com 54 anos, fez o Mobral, porque ela foi alfabetizada, com 54 anos, eu ia na aula junto com a minha mãe, sentava na carteira, que eu sempre fui apaixonada também por escola, e ajudava ela na aula do Mobral todas as noites, eu vi a minha mãe aprender, então, quando você, Aline, se emociona pela sua atuação como professora, eu recebi, vi a minha mãe receber essa educação com 54 anos, e a minha mãe escrevia nos caderninhos, ela não gostava da letra, porque a mão já trimia, mas ela aprendeu, ela foi uma das melhores alunas da dona Leide, a mãe de outra amiga nossa, eu agradeço de coração a dona Leide, que foi professora da minha mãe no Mobral, a minha mãe foi eternamente grata a essa professora, e a nossa filha, eu disse a ela, Rúbia, você imagina que eu e a minha irmã Marilu Meio, fomos as únicas na nossa família, pelo lado da minha mãe, não, ainda teve uma prima também, a Marli, que também já faleceu, nós três, somos as únicas que tiveram acesso ao nível superior, a Marli também foi professora, da rede municipal, então, é assim, é muito difícil, olha quantos anos, existe a minha família, e nós somos o primeiro exemplo de quem consegue atingir o nível superior, e graças a Deus, até com pós-graduação, a gente conseguiu atingir, então, os meus filhos, os nossos filhos, conseguirem alcançar, Rúbia, sabe, é uma honra para os nossos antepassados, ter dois filhos como nós temos, graças a Deus, na USP, gente, eu gosto de falar, não é para me vangloriar, não, é o que simboliza essa conquista, na vida do Guto, e na minha vida, na nossa vida de casal, mas na minha vida em especial, eu sonhava com uma faculdade federal, e os meus dois filhos se formaram, estão, vão se formar, pela USP, a universidade, melhor universidade do país, eu prezo, sim, pela educação, eu sou emocionada, de ter um marido educador, eu vejo a dedicação dele, eu o amo, e a minha família também, meus filhos, a gente sai com ele, não tem uma vez que a gente não escuta, oi, Sr. Guto, Sr. Guto, Sr. Guto, e são singelas homenagens que ele recebe diariamente, a gente vai no posto de gasolina, o cara vai lá colocar, oi, Sr. Guto, oi, Sr. Guto, o senhor não lembra de mim? Gente, isso é lindo, isso é lindo, eu acho que não tem prêmio maior, para um professor do que receber todo esse carinho, e é por toda a vida, e é para toda a vida, então, sim, eu acredito em educação, sim, eu acredito que os professores transformam a vida da gente, agregam, inspiram, então, a vocês, professores, que estão aqui nos assistindo, muito obrigada por tudo, por toda a dedicação de vocês, pela formação, olha quantos profissionais, né, vocês já formaram, e aqui, eu estou recebendo várias mensagens aqui, vou colocar aqui na tela, vou ler algumas, tá, olha, Louise Ello, sensibilidade, Mara, flor da pele, claro, né, gente, difícil, parabéns, Maraceli, pelo programa de hoje, parabéns aos professores, né, Ângela, nossa senhora, a Elizabeth, que linda história da sua mãe, Mara, eu a conheci, era freguesa da loja do meu pai, que legal, que lindo, Ana Maria, parabéns professora Aline, pela brilhante experiência na educação, adorei, verdade, Aline, muito linda a fala da Aline, emocionante, viu Aline, olha, toca o coração da gente, não tem como, você ficar indiferente, né, teve uma pessoa aqui que escreveu também, eu achei linda, quer ver, olha, a Marta Regina Mota, parabéns para minhas três irmãs, professoras universitárias, que formam várias outras profissões, parabéns, que lindo, e o João Rafael, parabéns para minha mãe, Helen Rocha, super professora de matemática, que lindo, e o João Rafael, também escreveu aqui, desculpa, João, você escreveu lindamente aqui, agora há pouco, deixa eu ver se eu acho, são vários inscritos, minha tia Angélica está, você disse que ela está na sua casa assistindo, muito obrigada, Angélica, muito obrigada, e mais uma vez, eu não posso terminar esse programa de jeito nenhum, a Ana, Mara, você é totalmente demais, muita emoção nesse programa, parabéns pelo programa, obrigada, obrigada, Guto. Obrigada, Mara, obrigada aos professores todos, ela falou agora, alguém falou dos professores universitários, tem professores em todos os níveis, né, gente, nossa, gente ensinando muito, muita gente compenetrada, muita gente planejando, inventando, criando formas mirabolantes, né, de estimular os alunos, né, de fazê-los desenvolver nas suas disciplinas, nas suas ideias, né, desde lá na alfabetização até o nível universitário, pessoal da universidade, é muito importante, né, até para formar os professores, né, eu tive, eu fiz uma pedagogia, por exemplo, há poucos anos atrás, nossa, foi incrível, estudamos muito, muito debate, né, a escola proporciona o debate, a gente não pode perder isso, gente, a escola tem que ter debate, de tudo, né, sobre tudo, inclusive religião, até pode-se discutir na escola, sabe, tudo, e é importante que isso aconteça, né, então, parabéns ao EJA, né, esse projeto tão incrível, que era a Mobral, hoje, escola de jovens e adultos, incrível, o EJA, trabalhei também, muito bom, as crianças, né, na alfabetização, de vez em quando, eu substituo, né, em pré, nossa, como são incríveis, os pequenininhos, como eles são, assim, motivados, como eles querem, né, nossa, é muito bom, então, parabéns, eu queria dar um alô aqui, só para terminar, Marcos, para o pessoal do André Freire, escola que eu estou hoje, pessoal do Alcina, escola Alcina aqui de Guaratinguetá, escola Aliette, escola Calói, lugares onde eu já trabalhei, Virgílio Rosas, parabéns ao professorado aqui de Guaratinguetá, tanta gente bacana, que está aqui, trabalha junto, ao pessoal que aposentou, né, seu Guedes, né, que me veio agora, a Edlin, pessoal bacana que trabalhou, que a gente já trabalhou junto, tudo de bom aí, para todos nós, né, e feliz dia dos professores, né, gente, a, olha, Guto, a Ana Maria, parabéns ao professor Guto, pelo profissionalismo e o envolvimento amoroso com seus alunos, educação é o principal na nossa vida, é isso mesmo, Ana Maria, muito lindo, muito lindo, e ele ainda está fazendo um curso da escola da terra, gente, porque o cara gosta de meio ambiente, é formado, né, em ecologia, então, nem isso, acho que você nem se distanciou, né, você num primeiro momento achou, nossa, mas eu não vou trabalhar com meio ambiente, que nada, ele fala do meio ambiente todos os dias com aqueles alunos, faz até sambirredo, gente, até sambirredo e meio ambiente, esse cara faz, olha, muito obrigada, antes de desligar, não desliguem, porque nós vamos saindo a francesa, mas vocês vão ficar com o vídeo da Aline, onde ela coloca algumas das atividades que ela faz, sabe, como eu disse, ela é uma professora da nova geração, e falando em nova geração, que a educação seja cada vez mais valorizada, eu li esses dias, eu leio muito sobre a educação, porque eu gosto desse tema, que vai mudar tudo que a gente conhece como educação, o aluno tem que ser, tem que ganhar um protagonismo maior, então, daqui para frente, gente, nós vamos ver muitas transformações, a escola, do jeito que a gente conhece, não vai mais, não vai mais ser desse jeitinho, que ótimo, que seja tudo para melhor, para o maior desenvolvimento das novas gerações que vêm aí, e que elas continuem debatendo, dialogando, aprendendo, criando espírito crítico, sim, diante de uma situação, o professor vai ensinar você, meu querido aluno, a refletir, será que a minha só existe esse lado, ou toda a história tem dois lados, e quais os outros lados da história, e qual é o lado que eu, com a minha formação, quero escolher para a minha vida, e eu acho que o melhor lado é aquele que respeita o próximo, que sabe valorizar o outro ser humano, e que sabe dialogar com todas as diferenças, viva a educação. Obrigada, Aline, querida, um beijo, um beijo, parabéns pela dedicação dos professores, olha a Marta Mota, parabéns, parabéns, parabéns todas, que chovam, parabéns para todos vocês, que vocês merecem, e Aline, beijo, tchau, beijo, gente, boa semana, obrigada minha família querida, obrigada, obrigada, TV Cicemul, obrigada, Edinho, Bruno, que me deram apoio, sempre me dão apoio, obrigada, Tomás, meu filho querido, obrigada, Rubia, minha filha querida, parabéns, meus filhos, vocês estão vencendo, que vocês consigam depois, nada, nada retribui, nada para mim, para o seu pai, não, retribua para o mundo, o melhor que vocês puderem, beijo para todo mundo, excelente final de semana, aproveitem, divirtam-se, que a vida é bela, vamos aí, beijo, gente, tchau, a gente vai saindo devagarzinho, tá, tchau Aline, adorei, tchau Aline, sou sua fã, Aline, peraí gente, não sei nem sair, pode um negócio desse, a mulher faz o programa, e não sabe sair do programa, peraí gente, devagarzinho a gente vai saindo, peraí, beijo a todos, boa semana, fiquem com Deus, tá aqui o vídeo, eu tô procurando, emoção gente, eu tô realmente emocionada, vamos lá, vamos lá, tchau, 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 Amém. 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 Olá, eu sou a Sarah Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TVCMUG. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais.